Vou me perder, amor, e no meu sonho Especial, Rodrigues, sou de novo Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Especial, Rodrigues, sou de novo Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Quero ver, vou me perder, amor, e no meu sonho Música 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 Música